E como que eu conquisto os meus primeiros clientes? Ah, isso aí é muito fácil, velho. Sério mesmo, eu fico de cara como pessoa, eu falo assim que é impossível não fechar cliente e tal. Se você pegar o seu WhatsApp, ó, você, você não é gestor de tráfego, você é uma pessoa normal na sociedade, certo? Se você pegar o seu WhatsApp, quantos donos de negócios você conhece? Ah, alguns, viu? Vamos colocar uns 10? Sim. Mas aí, beleza. Quantos donos de negócios seus amigos e familiares mais próximos conhecem? Nossa, bastante. Vamos colocar aí que você tem 15 pessoas próximas? Sim. Cada um conhece mais um, beleza? Então, no total, você vai ter 25 negócios ali só na sua rede de contato. Oferece o seu serviço para essas pessoas. Tem gente que tem vergonha de vender o serviço para quem é próximo. Você está maluco, você tem que se orgulhar disso. Ô, camarada, eu estou trabalhando aqui agora com os anúncios online, você não vai falar desse jeito, né? Exemplo. Mas você chega lá, pai e tal, você tem um negócio aí, a gente consegue escalar suas vendas dessa forma. Enfim, bora fechar? Velho, é algo que vai ser benéfico para o negócio do cara. Você vai trazer mais vendas, mais clientes. O que hoje em dia é o que todo mundo quer. Toda empresa, todo negócio precisa de mais clientes. Através dos anúncios online, a gente consegue trazer diversos clientes, centenas de clientes, milhares de clientes, de forma escalável ainda. Isso que é o melhor, você consegue metrificar tudo. Você pega todas as métricas ali, você identifica o passo a passo ali do que está acontecendo em cada etapa do funil. Ou seja, tudo que o negócio precisa, os anúncios online podem ter em relação à escala. Quem, qual o dono de negócio que não vai querer isso? Só que tem gente que tem vergonha de oferecer o serviço. Ah, não, e se o cara falar assim, ah, mardi e tal, não funciona ou não? Ah, não, e se me zoar? Para com isso. Pelo amor de Deus, você tem que ter vergonha se você estiver roubando os outros na rua, vendendo droga e fazendo coisa errada. Aí você tem que ter vergonha. Agora, trabalhando aqui o certo pelo certo, para com isso. Então, você concorda comigo que com pessoas próximas assim não fica muito mais fácil? Concordo demais. E através dessas pessoas próximas que você fecha, você fecha três negócios ali. Vamos supor, de 25, você fechou três. Beleza? Esses três conhecem mais três donos de negócio e conhecem mais três. E hoje em dia, lá na empresa, por exemplo, igual mês passado, a gente teve 15 indicações de próprios parceiros de negócio indicaram a nossa empresa para outros negócios. E também pode fazer anúncio do seu próprio serviço, né? Exatamente. Você mesmo pode, tipo assim, você domina, você tem um conhecimento sobre o tráfego, você tem que executar ali campanhas de captação, campanhas de venda de alguma coisa para você. Senão, chega a ser até hipocrisia, né? Pô, o cara é gestor de tráfego e fala que vai alavancar minhas vendas, porém, tem um cliente só e não roda nem anúncio para ele. Pô, se você está com grana, você tem que reinvestir. É aquilo lá que eu tinha falado anteriormente. Separa o que é da empresa, separa o que é pessoal. Porque o que é da empresa, você tem que reinvestir para fazer ali, ó. Virar uma bola de neve. E chegou uma hora ali que você está fazendo muita grana, está mudando de vida e você fala assim, que bom que eu comecei fazendo isso lá atrás. Lógico que não vai ser da noite para o dia, né? Mas tudo que você quer daqui cinco anos, daqui dois anos, daqui um ano, você tem que começar hoje. Então, tipo... E para quem está começando, é melhor, mais fácil usar Google Ads ou Facebook Ads? Ah, o Facebook Ads. É, mais fácil. Sem dúvida. O Google, até hoje eu quero muita cabeça com o Google. A gente consegue ter um resultado legal lá também. Porém, o Facebook ali é bem mais prático, na minha opinião, é mais intuitivo também, sabe? Quando você pega a mãe ali, velho, você vê ali que o trem é muito, tipo... Vou falar que é muito fácil, os caras vão falar que é lero, lero. Mas é muito prático, muito prático mesmo. Quando você aprende ali e começa a executar todos os dias, você vê que o trem é prático. E aí você acaba não tendo muitas dúvidas. No Google já tem muito mais etapas ali, na minha opinião, beleza? Que faz com que você quebre mais a cabeça e dificulte esse aprendizado. Porém, é algo aí que só depende da dedicação de cada pessoa. Dedicação. Começa no Face, depois vai para o Google. Talvez você se identifica mais no Google. Porque a gente tem negócio, por exemplo, que nem roda Face, porque só dá resultado no Google. Então, tipo, não faz sentido rodar Face. No Face o ROE é 2, mas no Google é 10. Então a gente vai escalar no Google, vai focar o orçamento lá. Só que é negócio que a gente começou testando pelo Face, depois passou pelo Google e tudo mais. Enfim, você vai aprendendo as coisas ali com o tempo. Uma coisa que eu não recomendo é a pessoa querer aprender os dois ao mesmo tempo. Eu já tentei fazer isso, eu me frustrei. Quando eu comecei a tentar o Facebook, eu tentei o Google também e eu me frustrei pra caramba. Aí depois que eu comecei a dominar o Facebook, eu aprendi o Google. Inclusive, é mó legal. Então...